15.000 P.S. 15.000 P.S. 15.000 P.S. 15.000 P.S. Se apaixonar Todo meu corpo quer É você aqui Nem tente entender Foi você quem quis a ti Teu jeito me fez luz Teu sorriso me faz bem Teu olhar me diz que eu estou de vez Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom Tchau, tchau. Tchau, tchau.